Qualquer pessoa pode se registrar em um consultório médico. Você não precisa de comprovante de endereço ou status de imigração. Fala galera do Nova Vibe! Estamos de volta! Chegou pra mais um vídeo daquele espaço a passo pra você aprender tudo o que você precisa fazer assim que você chega pra morar aqui no Reino Unido. Por que isso? A gente tem recebido muita mensagem que a galera que chegou agora pra aplicação do Pur Settlement Skin fez tudo o que tinha que fazer e falou ó, não tô conseguindo me cadastrar no DP. O que é DP? Como é que eu uso o NHS? Pra quem pode usar, quem não pode usar? Enfim, todas essas coisas que vocês estão querendo saber e que deixaram aqui nos comentários. Pra gente, a gente vai fazer hoje um passo a passo das formas como você pode conseguir fazer o cadastro no seu DP. Cara, isso na Vibe é uma mãe, né? Já começou o ano com o Tax Return, sistema de pontos e agora DP. Ó, de graça, tá? Ninguém tá cobrando nada aqui não. Ai, que delícia! É, então, porque isso também é verdade. Tem gente que cobra pra ir lá no DP com você fazer o cadastro, ó. Não precisa, não. A gente vai mostrar pra vocês como é que vocês conseguem fazer isso agora. Então já deixa o like, se inscreve e compartilha com o amiguinho, hein? E é isso aí, gente. Lembrando vocês que o Diego falou uma coisa muito legal, né? Nós já começamos o ano ensinando como é que você faz o Tax Return. Pra quem não sabe, o Tax Return é o nosso imposto de renda aí no Brasil. Então quem trabalha por conta própria aqui precisa fazer, tá? E o prazo pra fazer o Tax Return é até agora dia 31 de janeiro. Então pra você não perder o prazo, se você tem dúvida, não sabe como aplicar, não sabe o que pode usar de documento pra deduzir ou não, entre em contato com a London Do It, com o nosso amigo Raul. O Raul, que é parceiro aqui do nosso canal, vai te ajudar a conseguir fazer tudo isso. Ou se você também trabalha pra alguma empresa, recebeu a sua cartinha aí do Reiti Marci, falando que você tem um valor pra resgatar e você não tá conseguindo fazer todo o processo online, entre em contato também com o Raul, que o Raul te ajuda a esclarecer todas essas dúvidas e vai te dar uma força pra vocês, ó, receber uma graninha agora nesse começo de ano. Já aqui com essa pandemia, todos já sabem, né? Então bora lá, sem mais delongas. Sem mimimi. Galera, é o seguinte, o NHS é o nosso sistema de saúde pública daqui e a gente pode comparar ele com o SUS. Existe lógico, né, os prós e contras do NHS. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que vai reclamar sempre. Nós não temos uma experiência assim pra falar, gente, o NHS é bom, porque desde que nós estamos aqui, nunca precisamos utilizar o serviço do NHS. Mas nada mais nada é do que o nosso sistema público de saúde e os ingleses têm muito orgulho do NHS. Então é comprar briga com o inglês e falar mal do NHS pra eles. E o que acontece? Como é que você pode ter acesso a esse serviço? O serviço é gratuito, tá? Pra quem mora legalmente no país, seja você com visto de trabalho, seja você membro do seu familiar europeu, se você vem como visto de voluntariado, você é residente fixo aqui no país, legalmente, tá? Você tem direito a utilizar os serviços do NHS. E como é que você faz isso? Através de um cadastro que é feito no posto de saúde do seu bairro, que aqui nós chamamos de DP, que é a sigla de EP, que significa General Practice. É só você ir até o seu DP e fazer o cadastro lá, levando o seu documento de identidade e um comprovante de endereço. Algumas pessoas até podem fazer tal cadastro em outro DP que não seja do seu bairro, isso não é proibido. Mas, né, o que o NHS indica é que você faça isso com um DP do seu bairro pra facilitar a consulta, pra ficar lá todas as suas informações, doenças anteriores, essas coisinhas. E aí você pode fazer o cadastro nesse DP do seu bairro. E aproveitando, só pra vocês saberem, o NHS fornece todos os tipos de especialidades, desde, mano, tudo, tudo, não tem essa. Mas antes... Se você precisar de ginecologista, cardiologista, fisioterapeuta, enfim, dependente da especialidade, você pode fazer no NHS, que é gratuito, viu? Mas antes, você tem que passar no DP, você tem que se cadastrar no DP, que é o que a gente vai ensinar a você fazer hoje. Então, no DP, vocês passam com um clínico geral, e aí ele é vendo, né, que tem a necessidade de encaminhar pra um hospital, te encaminhar pro outro especialista, é o clínico geral que vai fazer. Mas é lá que você vai fazer o que a gente chama de triagem, né? Você leva lá qual é o seu problema, tô sentindo dor, não tô, ele te examina, faz tudo que tem que fazer lá no próprio DP, e ele te encaminha pro especialista que você precisa fazer o tratamento. Então, quer dizer, aconteceu alguma coisa durante a noite, você precisou de uma emergência, o seu DP tá fechado, você não pode ligar lá, o que você vai fazer? Você pode ir numa emergência, que aqui a gente chama de Woking Center, que é 24 horas, você vai lá e passa na emergência. Só que eles recomendam que ligue antes, né? Uhum, você tem que ligar, não é 99 não, tá? 999, você tem que ligar 111, que aí lá o que vai acontecer? Você vai ligar, você vai ter o acesso direto com o médico, e aí ele vai fazer algumas perguntas pra saber se realmente é emergência, porque às vezes você vai lá, você vai tomar uma encartadinha. Que o garoto... E é isso aí, acontece. Então é melhor você ligar, né? Tá sentindo alguns sintomas, ligue, principalmente agora por causa da pandemia, tá? Então, o que o NHS tá dizendo pra você é que você evite o contato direto com o hospital. Então é melhor que você ligue o número 111, e aí faz essa triagem também por telefone, aí eles falam se você pode ou não. Caso necessário, caso seja alguma coisa super urgente, você precise de ambulância, você pode ligar no 999. que eles encaminham pra sua casa aí uma ambulância, pra que você vá pro hospital e faça o que tem que fazer. Mas tirando isso agora, fala, poxa, tô precisando ir no NHS, quero fazer o meu cadastro, e aí? Posso ou não posso fazer por causa da pandemia? Pode. O DP funciona de uma forma meio que independente, então cada um dele vai trabalhar de uma forma. Tem DP que você pode fazer o cadastro online, a gente vai mostrar pra você como fazer. Tem DP que vai falar pra você ir lá buscar um formulário, pra você preencher em casa e devolver lá com seus documentos, né? Tirar do xerox dos seus documentos. Outros vão falar pra você baixar o formulário do site do próprio DP, escanear os seus documentos e mandar tudo isso por e-mail. Então cada um vai trabalhar de uma forma diferente. E aí, como é que você descobre como é que o DP do seu bairro trabalha? Através da internet no site do NHS. Então a gente vai mostrar pra vocês agora como faz o cadastro online, e depois vai mostrar pra você um formulário, pra que vocês tenham uma ideia como que funciona cada coisa. Bota pra gravar a tela aí, amor. Tá gravando, tá gravando. Então aqui eu já entrei no site do NHS, é essa tela inicial que você vai ver, tá vendo? Então você vai aqui agora pro NHS Service, e aí você encontra todos os serviços que o NHS tem. E aqui eu vou clicar em DP, tá vendo? Sobre os serviços do DP, incluindo como se cadastrar, onde encontrar e como buscar um appointment, que é a consulta. Então aqui, você vai clicar em como se registrar. Deixa eu colocar já em português também, que fica mais fácil. Então como se registrar num consultório de DP. Então olha que informação legal aqui no próprio site do NHS. Como se registrar em um consultório de DP. Qualquer pessoa pode se registrar em um consultório médico. Você não precisa de comprovante de endereço ou status de imigração. Embora, quando você vai no próprio DP, eles pedem pra que você encaminhe um documento junto, que mostre que seu visto está válido. Mas no próprio site, vocês estão vendo qual que é a informação que tá. Você pode se registrar em um consultório médico de família, que não seja na área que você mora. Então é o que eu disse, mas eles recomendam que você utilize aquele perto do seu bairro. Então vamos lá, vamos se registrar. Então aqui eu vou colocar, tá vendo? Insira o código postal, que é o nosso que a gente chama de postcode, mas é como se fosse o nosso CEP. Então eu já coloco o meu aqui. Eu vou fazer o cadastro pra uma pessoa real. Que é pra minha prima, que tá morando aqui faz pouco tempo e ainda não tinha feito o cadastro. Então eu já tô com todos os dados dela aqui no meu celular. E eu vou fazer o cadastro no DP pra ela, tá? Olha! Então aí, ó, o próprio site vai me dar quais são os DPs mais perto da residência dela. E aí eu vou pro primeiro, que fica bem próximo da casa dela. E aí eu tenho o endereço, o telefone, aparece lá no Google Maps pra você saber onde fica. Então caso você já seja cadastrado, quer marcar uma consulta, tem a opção aqui direto. Tem lá o horário de atendimento do DP. Se é acessível, se tem estacionamento. Tem até avaliação de alguns pacientes, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer o cadastro online, eu vou clicar aqui, visitar o site do DP. Então vamos lá, olha. Aqui ele já me colocou, já me jogou direto pro site do próprio DP. E vai colocar o passo a passo quais são as etapas, tá vendo? É super simples. E na tela já te dá quais são essas etapas pra você fazer o cadastro. Então vamos lá, cadastre-se hoje. Então super simples. Vou começar a colocar os dados dela. Último nome. E se você tem aí o nome do meio, tudo separado. Data de nascimento. Gênero. Cidade de nascimento. Aqui na cidade de nascimento, se você tentar colocar a sua cidade de nascimento no Brasil, não dá certo, tá? Então não adianta colocar São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, tem que colocar o país. Mas aqui aparece como se fosse cidade de nascimento. E aí na sua origem também, você pode colocar. Se você é índio, africano, encontra aí a que mais se adequa. Ou se não tem nenhuma das opções, escreve outros. Então continuar. Então aqui, olha, ele já mostra a informação que é a residência. Precisamos saber como entrar em contato com você. Informe endereço, blá, blá, blá. Todos os seus dados certinho, tá gente? Informações de contato. Preciso do e-mail. E aí, tá vendo? Conforme você vai fazendo, ele já vai mostrando aqui, ó, a setinha verde de que tá completo, tudo certinho. Então caso não fique assim, ele vai falar que tem alguma informação que você ou colocou errada, ou que é obrigatório e você esqueceu. Então aqui ele faz a pergunta, ó. Seu endereço anterior ao que você tá cadastrando aqui no DP. Você tem morado no exterior? Não, eu sou do Reino Unido. Ou eu sou de fora. Se você for de fora, como é imigrante, coloca que sim. Então eles estão, quando você coloca que, ah, não, já morei no Reino Unido antes, ou eu sou de fora. Eles vão pedir pra você colocar o seu endereço anterior. Que é que eles dizem que é pra fornecer mais detalhes do tempo que você tá aqui no Reino Unido. Ou rastrear também alguns registros médicos, se você tiver. Tá, mas é só preencher aqui o seu outro endereço. Ou se você não tem nenhum, coloque que não tem. E olha só. Feito isso, já aparece na tela. Seus detalhes foram enviados. Os detalhes do seu registro foram enviados pro NHSDP. Seu pedido será processado em alguns dias úteis. Obrigado por reservar um tempo pra fazer o pré-registro. Então provavelmente, tá, eles vão computar, vão processar todas essas informações. Vão acabar mandando algum formulário a mais pra você preencher no e-mail sobre as suas condições de saúde. Se você é alérgico, você pode tomar medicamento. Se você já fez alguma cirurgia, provavelmente eles mandem isso pra completar o seu cadastro. Mas inicialmente, basicamente, é isso que você tem que fazer online pra preencher o seu cadastro no DP. Super simples. E agora, se você foi lá no site do NHS, colocou o número do seu postcode e não deu certo, o seu DP não faz o cadastro online, como é que você pode fazer? Então, você pode procurar, encontrar, da mesma forma, coloca lá o seu postcode, você vai encontrar quais são, né, as clínicas que tem perto da sua casa. Escolhe uma delas, a que for mais perto, se não tiver online, você vai até ela e pede um formulário. Algumas no próprio site dela falam, ó, você não pode fazer o cadastro online. Mas imprima esse cadastro, preenche, escaneia e devolve pro DP por e-mail. E a gente vai colocar aqui na tela, e aí vocês estão vendo aí na tela de vocês como é que é esse formulário. Esse formulário é de uma pessoa que foi direto no DP, porque o DP que ela queria se cadastrar não fazia o processo online. Então, pediam pra ir lá e pegar o formulário. Então, eles entregaram esse formulário que vocês estão vendo aí, tá vendo? Ó, Family Doctor Service Registration, e aí preenche todas as informações. Vocês perceberam que, pelo formulário do NHS, é muito mais complexo? E vocês têm que colocar todos os registros de saúde de vocês. Se já teve doença, se não tem, todas essas coisas, que provavelmente ela vai receber isso agora no e-mail pra terminar o cadastro. E aí você já vai preenchendo tudo, tá vendo? A única dificuldade, eu acho, pra quem chegou agora é porque não fala inglês, mas vocês podem colocar aí no Google Tradutor. Então, vai preencher os hábitos de vocês, se vocês fumam, se não fumam, com quem vocês moram, todas essas coisas. E aí vocês preenchem esse documento que tá aí. Tiram uma cópia, façam uma cópia ou do passaporte de vocês, o comprovante de residência. Alguns vocês vão ter que levar esse formulário, né, com a cópia do documento de vocês, direto no DP. Outros vão pedir pra vocês escanearem isso e mandar isso por e-mail. E aí vocês têm que ver direto no DP de vocês. Por isso que é importante vocês entrarem no site e ver como cada DP tá trabalhando. Porque eles, como eu disse, funcionam meio que independente e vocês precisam checar antes de fazer o cadastro. Mas é isso. É basicamente assim que vocês têm que proceder a partir de agora pra fazer o cadastro. Muito prático. Prático, muito rápido, né? Mesmo que for com o formulário, gente, façam porque é muito importante. A gente nunca sabe se vai precisar ou não do sistema de saúde. Lembrando também, né, se for qualquer tratamento devido à pandemia, devido ao Covid-19, vocês podem fazer gratuitamente, tá? Não tem custo nenhum, nada. Ah, e por falar em custo, quando vocês vão no DP, eles passam, por exemplo, pra você algum tipo de medicamento, crianças até 16 anos não pagam, né, gestantes, ou se você já ganhou seu filho até um ano de idade, você também não paga medicamento, idosos também não pagam medicamento. E aí, pra quem tá na lista que precisa pagar medicamento, tem uma tabela, que se eu não me engano, tá? Eu acho que vai dar uma mudada agora, após o Brexit, deve aumentar um pouquinho essa taxa. Mas, se eu não me engano, custa R$9,15 ou R$9,50, tem uma tabelinha. Então, se o medicamento for mais caro que R$9,50, não tem problema. Você paga o preço tabelado R$9,50. Se for mais barato, também você paga R$9,50, que é a taxa do NHS pra medicamento. Quem não se encaixa, tá? Nessa faixa aí dos gratuitos. O NHS também tem uma outra questão, né? Se você não se enquadra no serviço gratuito, eles cobram isso. E aí, como é que é feito essa cobrança? Se for um caso de emergência, se você tá aqui, não fez um seguro viagem, por isso que é muito importante vir com seguro viagem, se você vem a turismo, mas, por exemplo, você veio aqui, não tem seguro viagem e precisou utilizar o serviço pra fazer uma cirurgia de emergência, o NHS nunca vai negar serviço médico, tá? Não adianta, tem muita gente que fala, ah, mas ilegal, não tem direito, não pode fazer nada, você vai morrer. Não. Se você estiver aqui, mesmo que você esteja ilegal e aconteceu alguma emergência, o NHS vai te tratar e depois vai te cobrar esse valor aí do que foi o seu tratamento. Mas se você veio pra cá, tá? Precisou desse serviço, é feito. Caso não seja uma cirurgia de emergência que pode esperar você retornar pro seu país, ele vai te dar essa opção. Ó, se você quiser fazer aqui, é esse valor, ou então você pode esperar e voltar pro seu país e fazer no seu país de origem. Se você optar por fazer aqui no Reino Unido, você já vai receber aí a sua cobrança e paga antes de fazer o serviço. Mas, basicamente, é isso, né? Galera, se você já usou o serviço do NHS, deixa aqui nos comentários o que você achou. Você achou legal? Achou uma merda? Porque é bem dividido também, porque muita gente, né? Fala que só passa paracetamol. Eu, graças a Deus, nunca usei. Você já usou? Não, também não. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. Que aula, hein? Sim, Sintia está dando aula aqui, gente. Eu fico aqui só aqui, observando. Mas é isso. Obrigado aí, todo mundo aí que assistiu aí. Ah, outra informação. Você esqueceu de falar da nossa lojinha. É verdade. Aqui, ó, camisetinha na vibe. Estamos chegando. 2021, bastante novidade aí, ó, nesse mês. O link tá aqui embaixo. Aqui, ó, a gente tem camiseta, moletom, caneca. Tem tudo. Então não esquece de deixar, de dar uma olhada lá e ajudar a gente, se você gosta do nosso trabalho. Como você mesmo disse, fortalecer. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra nos comentários e no próximo vídeo. No próximo, na vibe. Valeu. Valeu.